Tiana 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 Não sei porquê eu cá achei-lhe graça e perguntei então vai de passeio. Não sei porquê eu cá achei-lhe graça e perguntei então vai de passeio. Eu bem hoje vi filhinha embarcar e minha alma cá dentro até deu grito. Porque sei que é por nós que vão lutar tão moços, tão garbosos, tão bonitos. Porque sei que é por nós que vão lutar tão moços, tão garbosos, tão bonitos. A Índia é muito longe mas é nossa e eu que os vi partir cheia de fé. Todos os dias vou enquanto possa rezar por eles no altar da céu. Todos os dias vou enquanto possa rezar por eles no altar da céu. Tiânica espera aí eu vou também rezar por eles é nosso dever. De joelhos pedi à Virgem Mãe que ajude os portugueses a vencer. De joelhos pedi à Virgem Mãe que ajude os portugueses a vencer. De joelhos pedi à Virgem Mãe que ajude os portugueses a vencer. Obrigado por assistir. P dolasmín Mãe que ajude os portugueses a vencer. A tecunha tira de mág essência para... Obrigado.